Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLilGames. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Olha nós aqui, continuando a nossa jornada nessa build de testes de Kazem, The First Berserker Kazem. No último vídeo nós paramos ao enfrentar e morrer várias vezes para um boss. É o terceiro desafio dessa fase do gelo. E eu não sei se a gente vai passar hoje não, mas vamos lá. Vamos lá. Agradeço mais uma vez a Nimple e também aos responsáveis, a assessoria responsável aqui no Brasil, que nos cedeu a oportunidade de poder estar jogando essa build que faz parte de uma demo, que vai estar disponível também em acesso fechado. Lembra que eles deram lá um site para a galera se inscrever? Então, se você se inscreveu, provavelmente aí fica de olho, né? Para que provavelmente seja chamado para poder jogar e tal. Não é uma demo aberta, né? Para todo mundo. Futuramente, quem sabe? Mas por hora, não vai ser assim. Então, nos deram a oportunidade de poder testar essa demo antecipada. Embora eu esteja testando no PC, essa beta, essa demo fechada, ela vai chegar para consoles, tá? Meu Deus do céu, vamos lá. Opa! Pera aí! Vem cá, cara! Ah, caí, caí, já caí, já caí. Oh, mas é interessante, hein? Nós fizemos um esqueminha ali que tirou bastante vida dele, cara. Oh, cagada! Será que descobrimos ouro? Vamos lá. Galera, que jogo gostoso. De verdade, os caras acertaram nesse game, viu? Vamos lá. Já me matou. Cara, eu não sei o que eu fiz e nem a hora que eu fiz. Mas o que a gente fez deu certo. Estunou ele na hora. Já me deu uma animadinha. Vamos lá, vamos lá. Ah, não, peraí. Será que é só uma vez, cara? Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ah, mano. Ele também está usando um golpe que mistura na hora, velho. Vai, bolachinha aí, pessoal. Bolachinha wafer, que delícia, né? Aô. Meu Deus. Meu Deus. Olha, ele não me ataca. Olha, ele não me ataca. Olha lá. Vamos de novo. Olha lá, mano. Ah, não. Será que descobrimos? Não, não, não. Ó, o bichão ficou agressivo, hein, mano. Ó, só faltava ser isso, mano. Meu amigo, eu vou te abençoar. Passei daquele safado, desse safado, né? Pra que serve isso aqui? Você realmente acha que você pode fazer isso? Defeite-nos, o Fanto de Blades? Estúpido, pequeno morto. E o cara está cabreirão com nós, mano. O espírito que nos toma está cabreiro, aparentemente. Cara, então aquilo que a gente usou ali é bom, velho. Ele estuna o inimigo na hora. Gostei, 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 gostei. Não tenho nada, velho. Ah, gente, nós fizemos os três desafios que a Veinha tinha falado. Não tem jeito. Não há como escapar Isso, nós declaramos Nós declaramos Declaramos Seu corpo e a alma Eles pertenham a nós Você morreu, tenta nos atingir Calma Ô, meu amigão Vamos devagar aí Cara, que coisa linda, mano Ele, ó Uau Olha a música, cara Nossa, cara Nossa Maluco Maluco Jovem cara eu vou ter que matar esse bicho mesmo eu não sei como será que ele tem o mesmo esqueminha não sei né não tem mano tô tentando descobrir se ele tem a mesma quebra galera que tinha o mas pelo jeito não tem caramba a vida do maluco cara gigante acabou rapaz mano acabamos de sair de um boss mano entrar em outro já assim fiquei muito feliz que tinha matado o maluco ali velho pelo jeito não adiantou nada deixa eu ver as vezes eu tô usando arma errada né sei lá mano cara 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 não sei cara 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 Vai super rápido Olha, acabou Olha, mano O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Meu pai Por favor Tá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vai dar Ah, mano Não há moral, velho Acabou Acabou Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha a merda, mano A vida desse praga volta tudo de novo, mano Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. 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 Cara, a vida dele não come. Definitivamente a vida dele não come. Como que eu vou matar isso, mano? Tchau. 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 Olha que merda. Faltando um pinguinho para eu descobrir o que queria acontecer se eu conseguisse estrupiar com a defesa dele, velho. Tchau. Tchau. Não, não, não. Ah lá, mano, que merda, enche tudo de novo. Que desânimo, cara, que dado. Que desânimo, cara, que desânimo. Que irritante, vai. Que desânimo, cara, que desânimo. Que desânimo, cara, que desânimo. 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 até o momento a danado ae sabia que estava faltando isso em algum lugar bom ta bom pelo menos aumentamos um pouquinho a força aqui o que é isso 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 sai 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 o que é isso bombado fica louco o que é isso o que é isso o que é isso o que é esse o que é isso não ó nossa sem não cara tô achando que a gente vai ter que dar uma farmada em ele tá muito muito forte se pá a gente vai ter que voltar dar uma farmada subir um pouco mais o nível cara, que louco, a gente não tira nada de vida do maluco basicamente eu acho que a gente deveria fazer uma run perfeita pra conseguir tirar dele uma quantidade de vida decente, saca? ó, ele não tem o bagulho deixa eu ver uma outra parada peraí ah, peraí será que funciona pra ele, cara? deixa eu ver funciona nada só de desespero isso aqui é a melhor que eu tenho, cara tem que ir arrombado, cara não tem que ir Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Não tenho nada mais poderoso para defender. Vou colocar isso aqui só para ver, mano. Está falando que dá uns em crise muito louco ali? Vamos dar uma brincada, vai. Não tem nada mais poderoso para defender. Não dá para escapar disso, cara? Não tem nada mais poderoso para defender. Ah, golpinho novo. Golpinho. 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 Que complicado, velho. Opa! 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 Krizar! Você foi um herói do empírio, mas não agora. Para o perigério da dor Que é um herói do perigério. Você está sentindo a morte. A morte 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 o louco o louco não 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 ah não é louco mano é desonesto o Vamos lá. 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 Só não se emocionar, Calil. Nunca chegamos aqui tão bem, velho. Vamos lá. Pô, tava tão bonito. Só, mano, matar esse desgramento no no damage, cara. Ia ser lindo demais. Ia ser lindo demais. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Dessa vez, você morre. Não é possível. Não é possível. Ai, eu errei. Ai, eu errei. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não. 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 Morreu. Desgraçado. Desgraçado. Nós não precisamos. Nós não precisamos ser inimigos. Nós não precisamos ser inimigos e tal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você me ajuda. Você me ajuda. Eu te ajudo. Uma barganha, é? Muito bem. Isso é o que é necessário. Se é isso que você quer. Nós só temos um objetivo. Restaurar a ordem em Nether Helms. Não sei lá. Se você me ajudar, eu te ajudo a fazer isso. A nossa aliança está formada. A nossa aliança está formada. O quanto ela vai durar depende de você. O quanto ela vai durar depende de você. Nossa, cara. Não acredito, cara. Puta que... Galera, é sério. Vocês não viram porque eu cortei, obviamente. Foram três horas e meia nesse bosta, cara. Não. Você tem escolhido um jeito diferente. Um jeito diferente e mais perigoso. Assim que eu obtenho minha reencaria. E isso é tudo que importa. Seu destino mudou. O fantasma vai ser seu guia nesse novo caminho que você encontrou. A velha velha está certa. Nós vamos te guiar. Esse caminho. Por aqui. Pena que os FPS ficam caindo, né, mano? Eu vou continuar com você. Cara, que treta, mano. Nossa, nem tô acreditando. Puta merda. Que voz encardido. Opa. 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 Nós temos um apurre muito mortal. Agora, nós te pegamos lá. Nós vamos te prender. Segurar aqui. Nós devemos te cumprir nosso pecado de Karon. Temos que ir ao templo do Embar. Temos que ir no templo de não sei o que. Tá bom. Você vê? Netherworld. É uma energia escapa do templo. Nós devemos encontrar a causa disso. O que é isso aqui? É tipo o sonho do caçador? O que é isso aqui? Achei que era uma fase, mas pelo jeito não. É um lugar pequenino. Deve ser o sonho do caçador. Desse jogo, né? Ah, o baú para guardar as coisas, cara. Olha aí. Olha aí. Interessante, interessante. Tá, mas vamos ver o que a gente tem de novo. Olha, mano. Rapaz. Rapaz. Olha essa armadura, bicho. Nossa, eu quero completar isso aqui. Nossa, como eu quero. É uma armadura tipo o corpo dele, cara. Será que vão ser que enfrentá-lo mais vezes para conseguir ela completa? Nossa, gostei, hein? Deixa eu ver o que mais. O amuleto. Ganhou um amuleto muito louco. E uma arma melhor. Sim, uma arma melhor. Que que é isso aqui, mano? Que que é isso aqui, mano? Tempo perdido. Use o portal. Ué? Viagem rápida? Ambers. Tá. Mano, mas essa armadura, velho. Olha isso, galera. Que armadura mais linda, velho. Caramba. Vamos lá. Ah, eu posso voltar para o lugar lá. Ou posso melhorar as minhas habilidades. Que armadura top. Meu Deus do céu. O cenário já deu. uma mudada, né? Que é isso aqui? Eu não consigo pegar, não? Por que que mandaram uma build onde não dá para mexer no... Não dá para mexer no... Ai, caramba. Abraço. 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 Uma build onde eu não consigo mexer... Nas configurações gráficas, cara. Que droga é isso, viu? Vamos lá. Não sei o que que é isso, cara. Eu não consigo pegar. Olha. Ele está voltando à vida. É a impressão minha. Ah lá. Ele volta à vida. Eu tenho que destruir a alminha. Entendi, entendi, entendi. Tá, acho que entendi. Vamos lá. Olha. E aí? meu Deus ae interessante hein, o negócio tá ficando cada vez melhor vamos quando as coisas aparecem pela primeira vez que ele dá esse BO pelo que eu vi esse BO de do frame cair com tudo, se manja nossa não, 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 não cara, eu tô sentindo que o jogo ele tá bem prontinho não, não, não não, 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 não maluco é quase chatinha, mas vambora vou nem perder tempo nossa nossa velho maluco nossa Vamos lá. Cara, que dificuldade. Vamos embora. Interessante. Eu acho que essa armadura aqui, cara. Ó. O comedor de almas. Eu acho que essa daqui eu só vou completar quando eu enfrentar uns bosses mais cabreiros. Vamos lá brincar. Vamos ver. Nossa, que besteira, hein? Pergunta. Será que era pra eu estar aqui mesmo agora? Eu tô começando a achar que pela dificuldade não é nem pra eu estar aqui, velho. Faz parte. Mas eu não sei não. Mas eu não sei. Vamos lá. Vamos lá. Esse empurrão aqui é um pouquinho, né? Vamos lá. Vamos lá, 36. Tá bom. Nossa, cara. É muito dano. Maluco, cara! Caramba. Caramba. Acho que aqui não vai ter jeito não, mano. Vou ter que ir com esse aqui, mano. Por enquanto é o que está ajudando mais. Vamos lá. Vamos lá. O pior é que eu quero enfrentar aquele grande. Então... Ele deve ter mais armadura. Olha isso. Olha. Caramba. Protege até mais. Olha, mano. Tem drop aleatório desse negócio. Bom, beleza. Bom, beleza. E aí? E aí? E aí? caia esses negócios que eu tô pegando aqui cara são pra completar a lore, né boa se você quiser viver, como eles dizem, corre agora, o que está lá é pior que qualquer coisa que eu posso descrever beleza eles viram isso, rapaziada cola aí mira pra lá aí ok e aí e aí muito top olha essa armadura olha essa armadura beleza beleza é galera e tem peso sim mano olha lá tá vendo aqui peso tem esquema de peso sim cara agora que eu vim pra cá que tem um pertinho acho que eu vou meter o louco ali não fiz a tempo caramba caramba, mano como que ele avança tão rápido cara, ele avança muito rápido cara, ele avança muito nossa nossa aí esse frame foi lá pra curia, mano e aí ee Meu Deus, cara. Pô, esse maluco aí tem que me dar um set inteiro de armadura, mano. Ah, eu não aceito menos que isso. Pela dificuldade. Caramba, velho. Os frames caem demais, né? 16 mil de dano é dano, mano. Sem chance, velho. Ah, eu não aceito menos que isso. Ah, eu não aceito menos que isso. Ah, eu não aceito menos que isso. Morre. Ah, não, cara. Não, 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 não. Ai, coringuei, velho. Coringuei. Que bicho desgraçado. Tá igual o boss já, mano? Caramba. Aí eu mato ele, ele dá o quê? Dinheirinho só. Nossa, eu vou ficar muito puto. Nossa, eu vou ficar muito puto. Isso é uma desgraça. Morre. Agora morreu. Não. Morreu. Nossa, velho. Tá de brincadeira. Não deu nada de interessante. Deu um bagulho que eu já tenho aqui. Ah, tomar banho. Não deu nada de interessante. Hum, não. 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 Vamos lá. Mano, os inimigos são muito bonitos aqui, velho. Esse jogo tá louco. Não sei o que é isso que eles estavam adorando aqui, mas o bicho é feio. Não sei o que é isso. 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 Nossa, mano. Não sei o que é isso. Boa. Não sei o que é isso. Eu tô explorando, velho. Eu tô explorando, velho. Oi. 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 Não sei o que é isso. Não sei o que é isso. E olha o que é isso. E olha o que é isso. E olha o maluco que tá lá em cima. Não sei o que é isso. Não sei o que é isso. Não sei o que é isso. Mas não é melhor. E não é melhor. E não é melhor. Não sei o que é isso. Não sei o que é isso. Não sei o que é isso. Ai, não. Tem que enfrentar o dragãozinho. O bagulho é brabo, hein. Meu irmão, o bagulho é brabo. Não sei o que é isso. Pra vencer aquele grandão lá, provavelmente vai ser no mesmo esquema de... Olha. Agora ganhamos um diferente. Provavelmente vai ser no mesmo esquema de defesa e parry. Certeza. Vai. 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 Ah. Ah, não joguei Bloodborne não, né? 38, 34, 38 Será, mano, que resolve? Ah, é forte, parece ser Agora o tiozão ali vai ser problema Ah, é forte, parece ser Nossa, velho E esse aqui eu acho que a gente vai ter que derrotar, hein, mano? Se quiser passar Ou não Vamos dar uma fuçada Vamos só dar uma espiada, ver se tem um outro caminho Nossa, até tem, mano Opa, opa, opa Até dá pra brincar, mas... Opa, opa, opa Opa, opa Nossa 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 Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Um mobzinho desse, cara. Olha o estrago. 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 Olha o estrago aqui sem nada. Olha o estrago. 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 Aonde? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pelo amor de Deus. Nossa, cara. Não. Tem que ir por lá mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Boa. Agora falta do outro lado. Aqui do outro lado, certamente... Não dá pra ir agora. Vou ter que dar a volta. Como já era esperado, né? A gente tá no mundo do bicho, mano. A gente tá no mundo do draconídeo e do bicho, mano. Do espírito muito louco lá. Tinha que ter uma... Uma bonfirezinha, né? Caramba. Tem... Tem... Isso. Tá, eu não sei quem que é essa daí. Tá, eu não sei quem que é essa daí. Tá, vamos... Tá. Tá. E aí, eu não sei quem que é essa daí. E aí, eu não sei quem que é essa aí. Ah, então, finalmente conseguiu encontrar um corpo, né? Ah, olha... Ela vai me liberar alguma habilidade, cara. Caramba. Ó, já tem outro encrenqueiro ali, ó. E aí, eu não sei quem que é essa aí. E aí, eu não sei quem que é essa aí. E aí, eu não sei quem que é essa aí. O que acontece com os dragões daqui? são todo treteiro assim mesmo é a A A A A A Vamos lá. Caramba, velho. Olha esse dragão, velho. Morri. Nossa, velho. Rapaz. Cara, nem vou continuar. Deixa eu pegar a minha vida ali de novo. Eu acho que na volta ele não vai estar aqui. Espero. Ah, ele está, velho. Meu Deus. Não sabia que esses grandões aí ressuscitavam, não. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, 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 nossa. Vamos lá. Vamos lá. Meu Deus. Meu Deus. Olha que chatice, velho. Olha que chatice. Olha que chatice. Tá Esses bonecos são inteligentes, cara A IA deles aqui é muito boa Muito boa Ah, não Ah, não Aí fica a pergunta, né Eu vou voltar lá? Eu vou, cara Porque não tem jeito Eu vou voltar porque eu preciso saber o que que eu ganhei lá Meu Deus, meu Deus Que isso Rapaz É, galera Esse lugar aqui é cabreiro E aí Vamos lá. Simplesmente chamei todo mundo pra vim. Cara, o jogo é difícil. Misericórdia. Tem mais nada aqui? Não. O negócio é ir devagar, matando um por um. Você tentar fugir, cara, já dá ruim também. Olha, ele já me viu. Quero dar uma fuçada, mano. Vamos dar uma fuçada. Não! Bom. Ou sim. Certamente eu teria que fazer isso aqui. Descer, né? Ou correr pro lado, sei lá. Tem algum mecanismo lá de cima que eles não deixaram eu mexer. Tem um mecanismo ali, ó. Sai, mano! Sai! Ah, tem um mecanismo aqui, ó. Olha lá. Viram? Sai, mano! Olha lá, tem um negócio pra mexer ali, ó. É, eu vou fazer isso com calma então depois. Galera, é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Realmente o joguinho é bem difícil, né? Pesado! Mas vamos continuar assim. Beijo no coração. Sucesso. Tamo junto. Até a próxima. Valeu!